Olá, a paz do Senhor Jesus! Antes de tudo, peço que se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho, assim estará nos ajudando muito. Bons pensamentos produzem bons resultados. Pensamentos negativos geram ansiedade e doença. Nós somos o resultado daquilo que pensamos de nós mesmos. Então, vamos acalmar a nossa mente, os pensamentos atribulados? Vamos baixar o nível de ansiedade? Acalmar nosso espírito? Nesse momento, humildemente, vamos chamar a presença do nosso Mestre e Ele vai nos ouvir. É no meio das grandes dificuldades que a nossa fé é aprovada. Por isso, fortalecer a fé é essencial para vencermos todas as dificuldades. Seja forte e corajoso. Nesse momento, encontre um lugar confortável. Fique deitado ou sentado. Sinta-se à vontade. Como se sentir melhor? Com os olhos fechados ou abertos? Começando, respirando pelo nariz profundamente. Segure o ar por uns instantes. E solte lentamente pela boca. Quando soltamos o ar, assim, liberando junto com o ar toda a ansiedade, todo o medo. Respire mais uma vez. A cada respiração, a sua mente vai acalmando lentamente. Você vai se conectando com a presença de Deus. Não esqueça, os tempos difíceis não duram para sempre. Fale para você mesmo em pensamentos. Eu tenho domínio de meus pensamentos e atos. Sempre respirando pela nariz e soltando pela boca lentamente. O silêncio dá uma conta da sua mente. Observe sua respiração indo e voltando. Observe as batidas de seu coração. Se está agitado, inquieto, se está ansioso, vai ficar calmo e tranquilo. Deus, se preocupa com você. Porque na Bíblia diz em 1 Pedro 5, versículo 7, assim. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de vocês. Sempre respirando. Sempre respirando. A respiração é muito importante para a nossa saúde. E para controlar a ansiedade. O Espírito Santo de Deus, nesse momento, está acalmando sua mente, seu coração. Esqueça tudo o que está te deixando preocupado ou está te deixando ansioso. Preste atenção somente em minha voz e ouça a música. Sempre respirando calmamente e observando as batidas de seu coração. Observe que aquela ansiedade da sua alma já está se acalmando. Deus nunca nos abandona. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Se está com medo ou inseguro por algo que está te atormentando, isso vai passar. Porque em Salmo 56, versículo 3, diz assim. Mas eu, quando estiver com medo, confiar em ti. Confia no Senhor. Ele nunca nos abandona. Deus tem um plano para você. Ele está no controle de tudo. Continue respirando lentamente. Comece a observar o seu corpo. Esqueça tudo o que te deixa ansioso. Relaxe sua nuca. Nuca e garganta. Sempre respirando profundamente e soltando lentamente, sem pressa. Sua nuca e soltando profundamente e soltando profundamente, sem pressa. Aquela tristeza, inquietação de sua alma, aquela enorme garganta. Nesse momento, sem pressa. Nesse momento, Jesus tira, creia. Sempre respirando lentamente. Sinta sua respiração indo e voltando. Agora, você vai relaxar o seu corpo. Agora, você vai relaxar seus ombros, braços, até chegar nos dedinhos da mão. Fale para você mesmo em pensamentos. Fale para você mesmo em pensamentos. Eu me amo como eu sou. E sou extremamente grata a tudo que eu tenho. Fale para você mesmo em pensamentos. Jesus te levanta e faz o milagre acontecer. Em Salmos 121, versículo 1 e 2, diz assim. Tudo faz parte da nossa vontade, da vontade da vontade, da vontade de Deus. Seus planos são maiores que os nossos. Deus tem maiores planos para nós. Muitas vezes, aquilo que nós almejamos não é da vontade de Deus. Ele quer dar algo melhor para nós. Sempre respirando pelo nariz e soltando pela boca lentamente. Quando respiramos corretamente, baixo o nível de ansiedade, o nosso corpo fica saudável. Sempre respirando e observando a sua respiração, indo e voltando. Observe que seu coração está tranquilo e calmo. Não esqueça, Deus sempre cumpre suas promessas. Agora relaxe sua coluna vertebral, suas nádegas, seu abdômen. Fale para você mesmo em pensamentos, mas fale com certeza, acredite. Eu sou vencedor. Posso tudo na presença do Senhor. Coloque sua vida nas mãos de Deus e tudo vai dar certo. Fale para você mesmo. Tudo vai dar certo. Repita. Tudo vai dar certo. Porque Deus está no comando da minha vida. Porque minhas dificuldades e ansiedades entreguei nas mãos de Jesus. Não tenha medo. Não desanime. Respire profundamente. E solte pela boca. A respiração é muito importante. Pensamentos de preocupações não fazem mais parte da sua vida. Agora relaxe suas coxas, pernas, até chegar nos dedinhos dos pés. E fale para você mesmo. Eu sou amado. Eu sou feliz. Eu sou protegido pelo Espírito Santo de Deus. Não temerei. Não temerei o mal algum em minha vida. Em Salmos 23, versículo 4, diz assim. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei o perigo algum, pois tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me protege. E a tua vara e o teu cajado me protege. Não temerei o silêncio. Não temerei o silêncio em sua volta. Não tenha medo. Sinta nesse momento a presença de Deus na sua vida. Não tenha medo, porque toda a inquietação de sua alma não existe mais. Se estava de olhos fechados Abra, mexa lentamente com seu corpo E fale em seus pensamentos para você mesmo Eu sou amado Eu sou feliz Eu sou extremamente grato a tudo que tenho Eu me amo Repita para você, para sua mente gravar isso Eu me amo Eu me amo Porque Jesus me ama também Quem confia nas promessas de Deus Tem sempre uma esperança Porque as suas promessas nunca falham Você foi feito para ser um vencedor Acredite Fale para você mesmo Mas fale com certeza, com convicção Acredite nisso Eu sou um vencedor Tudo que não me agrada está fora Agora não está mais na minha vida Porque Jesus levou tudo no sofrimento na cruz Deus fala Deus fala Não temas Eu sou contigo Seja corajoso Nunca desista de uma luta Mesmo sabendo que vai ser difícil Conquistar o seu objetivo Fale com Deus De seus objetivos De seus desejos De seu coração O Senhor O Senhor nunca abandona seus filhos Ele não coloca na sua vida um desafio Que você não possa superar Se você ainda não venceu Não desanime A vitória está chegando Fale para você mesmo Eu posso tudo na presença de Jesus Seja forte e corajoso Lembre-se que o Senhor dos Exércitos Sempre estará ao seu lado Amém Até mais Fique na paz De Jesus